Nesta cidade, nada é o que parece. Em dezembro... Preciso encontrar o meu irmão caçula. Deixa a aventura... O que será? Te levar para casa... Eu vou te salvar, irmãozinho! Sobre a fera! Tá vindo, tá vindo, tá vindo, tá vindo, tá vindo, tá vindo! Uau! Isso é... O favorito! Playmobil, o filme. 19 de dezembro nos cinemas. 19 de dezembro.